Canal Dublo Imitando apresenta Menino Ney vs o Bruxo Aquele jogão? Sim Pra eu ver com vocês? Sim Eu pensei que vocês não iam me chamar Esse jogo marcou o duelo entre Ronaldinho Gaúcho e Neymar Esse foi de longe o melhor jogo do campeonato, João Porque teve uns aí que foi mais feio que Mocotol em três dias Começou a fuleiragem Se liga aí, Padre João, que esse jogo cada piscada é um gol É mesmo, meu filho, já teve um gol logo de cara E vamos fazendo as contas, senão a gente se perde todinho 1x0 o Peixe, gol de Borges Esse era desembestado pra fazer gol E lá vinha o Peixe de novo E essa jogada foi curiosa Lançamento pra Neymar A bicicleta dele furou o pneu Mas ainda conseguiu mandar pra Borges fazer 2x0 Parecia que vinha uma peia por aí Mas os urubus reagiram e mandaram a bola pro poderosíssimo David Quebrou a bola Mas o menino Ney tava virado no jiraya E fez um golaço que deu a ele o prêmio do gol Whiskas Gol Puskas, infeliz É isso aí mesmo 3x0 o Peixe O prêmio que ele ganhou com esse gol já dava pra reformar a igreja Agora sim, os urubus veem igual outra vez Mas agora tinha Ronaldinho pra botar pra dentro É quando você tem o caba certo, no lugar certo, na hora certa 3x1 Aí foi quando o jogo começou a ficar mais divertido que peito com eco E foi mesmo O Flamengo veio pra cima e Tiago Neves meteu a muleira na bola 3x2 O peixe dormiu e o zurubu creu E peixe dorme, padre João? Não sei, só sei que foi assim Olha esse lance Cês ficam dizendo que ele é caicai Dessa vez ele foi empurrado É, João, mas é uma vez em um milhão de queda E essa cobrança, padre João? O que é que ele merecia? Uma surra de urtiga bem no perinho pra deixar de ser lesado E a gente já tá cansado de dizer o velho deitado Quem não faz, leva no lombo E o Flamengo empata 3x3 Gol do poderosíssimo David O mesmo que perdeu aquele gol que nem Vitinho perdia E acaba o primeiro tempo Mas ainda tem muita pé pro segundo Ei, é tu mesmo Você quer ganhar camisas oficiais do seu time favorito? Então peraí, não pulou esse vídeo não Deixa eu falar um pouquinho É isso mesmo, meu amigo A gente vai passar a sortear camisas oficiais aqui no canal Em parceria com a Lanchesbet Que é a maior casa de apostas do mundo Com grandes ganhos e pagamentos rápidos Ela é parceira do Barcelona Da La Liga Da Liga Italiana E diversos outros clubes E agora também no nosso canal Meu amigo, você pode ganhar uma grana Só assistindo jogo de futebol Tu quer coisa melhor, bicho? E pra participar é muito fácil Você clica no link que tá na descrição Ou no primeiro comentário fixado Faz o registro no site E faz um pequeno depósito de R$20 Aí quando você fizer o depósito Você vai bater o print da tela do depósito E vai mandar pro e-mail do canal Então com esses R$20 Você já tá concorrendo ao sorteio Quanto mais depósitos de R$20 Mais chances de ganhar E não para por aí Você utilizando esse código que tá aparecendo aí Pra cada R$20 que você colocar no site Você ganha R$40 pra você fazer suas apostas Então não perca tempo Faça seu cadastro Deposite E fique na torcida Os principais campeonatos do mundo Estão na Lanches Bet Aqui você só sai ganhando Participe! O segundo tempo começa quente E Neymar tava frechado demais nesse jogo, Chico E fez mais um golaço Peixe 4x3 Olha isso, Padre João Primeiro foi a falta que o Ronaldinho cavou Aí ele fez uma cobrança estrabólica 4x4 O goleiro ficou mais areado Que panela de quartel E pra fechar a conta A virada do bruxo Urubu 5, Peixe 4 O time do Santos ficou mais desorientado Que sardinha e bandeja de docinho Em festa de criança E o Flamengo ainda quase aumenta a pena No finalzinho, João O Peixe desorientou-se mesmo E fim de papo Parecia aqueles jogos de fim de ano Amigos de Ronaldinho Contra amigos de Neymar Dessa vez minhas contas deram certo Porque, ó Levamos 3 Aí fizemos mais 3 Levamos mais 1 Caiu um zero no chão Vai 4 Aí fizemos mais 2 E ganhamos o jogo O Neymar jogou bem Mas o bruxo é o bruxo A gente achou que Urubu já tinha virado o carnívor Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe com a galera E nos siga no Instagram